Fala pessoal, beleza? Eu sou o Dokin e hoje eu vou mostrar pra vocês a Crusader Helmet Quest. E antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal e deixar o like, beleza? Então o item que a gente vai atrás é o Crusader Helmet que tá aí no canto superior esquerdo da tela. Eu vou mostrar o caminho a partir da cidade de Thais, que fica ao norte de Thais, mas dá pra ir por Abdendral também, é o sul de Abdendral, que fica lá em Cazordun. A cidade mais perto é Cazordun, porém, eu estou mostrando a saída de Thais, caso você seja free account, esteja começando o jogo, porque essa quest é uma quest que normalmente os levels mais baixos fazem, que estão começando no jogo. Eu estou mostrando apenas no canal aí pra ter um conteúdo, caso vocês precisem, alguém esteja procurando por essa quest, ter no canal, porque essa é uma quest já um pouco esquecida, porque hoje em dia é 6k, que é o valor do Helmet, e a gente consegue fazer com grande facilidade no jogo um level baixo. Mas eu vou mostrar essa quest aí completinha, pra ter esse conteúdo no canal, beleza? Então aqui a gente já tá em Cazordun, e agora a partir daqui a gente vai ter que ir pras minas. Lá a gente vai encontrar Hot Worm e todos os tipos de Dwarf. O Dwarf que a gente vai ter que tomar mais cuidado é o Dwarf Guard, porque ele bate bastante, porém aí a gente já tá num level aí que a gente consegue fazer tranquilamente. Essa quest aí é pra level 35, porque vocês só vão ter acesso à porta da quest level 35. A gente vai ter que levar uma Hope, né? E a gente também vai ter que levar uma arma corpo a corpo. Se você aí tá vendo o vídeo e você não é um Knight, você tem que levar uma arma corpo a corpo, porque vai precisar, beleza? Qualquer arma corpo a corpo serve, pode ser desde a mais fraca até uma mais forte. E a gente também vai ter que enfrentar umas 2 a 3 GS. Então um level 35 aí pode ser um pouco difícil matar 2 a 3 GS. E eu recomendo então talvez você fazer ou a partir do level 50, ou chamar um amigo pra matar a GS que é tranquilo aí pra um level 50 já enfrentar uma GS. Esse é o caminho, o caminho das minas. Lembrando que no caminho você pode encontrar até às vezes alguma Dwarven Peak X, que tá valendo mais ou menos de 5 a 10k, que vale até mais que o Helmet. Então eu recomendo aí dar uma olhada, caso você passe em algum spot aí e tenha uma Dwarven Peak X no chão. Pega ela, que vale bastante a pena. Aí como vocês podem ver, tem bastante Dwarf Guard, eles enxergam invisível, então você não precisa vir com Stealth Ring, que eles vão enxergar invisível de qualquer jeito. E essa é a porta então, que você só pode passar a partir do level 35. Então passando por ela, você vai chegar nessa barreira de teia, e é aqui que a gente vai ter que usar a arma corpo a corpo. Bate nela, a barreira de teia vai quebrar, e agora a gente vai começar a enfrentar a GS. Matamos uma, matamos duas GS, e agora a gente vai ter que ir atrás aí do nosso Crusader Helmet. Aqui embaixo, possivelmente vocês vão enfrentar mais uma GS. E chegando aqui, vai ter essa caveira no chão, e é nessa caveira que vai ter o Crusader Helmet. É só clicar com o botão direito nela, vocês vão conseguir o Crusader Helmet, e aí tá a quest finalizada. Agora é só voltar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi um vídeo mais, uma quest mais old, mas se alguém quiser fazer, tem no canal. Espero que vocês tenham gostado, e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho